Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vindo de voltas a mais um Minuto Literário, a gente vai falar de dois capítulos hoje ainda do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, e a gente vai falar do capítulo 17, A Sedução do Pessimismo, e do 18, quando você acaba acreditando em qualquer coisa. Então, bora lá pro vídeo. É importante ressaltar que esse é o penúltimo episódio, então o próximo vai ser o último, pra gente finalizar o livro do Morgan Housel. Então, bora lá pro vídeo de novo. Capítulo 17, A Sedução do Pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. Já o pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajuda. Opa, como assim? Então vamos ver o que o Morgan vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui ele vai falar uma definição que eu talvez nunca tinha ouvido, mas ele vai definir o que é otimismo, por exemplo. E otimismo é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a acreditar, que ele acredita que só o fato de acreditar que tudo vai dar certo não é otimismo, isso é complacência, é uma palavra um pouco diferente. E otimismo, na verdade, ele acredita que é a crença que tem grandes chances de um bom resultado, ou seja, as coisas estão ao seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos no meio do caminho, ou seja, né, ao longo prazo você acredita que vai ter um resultado positivo. E há coisas interessantes, algumas paradas interessantes do livro, é que ele acaba colocando aquela parada de psicologia, né, que ele coloca. E ele fala assim que o pessimismo, ele soa até mais plausível, às vezes, pra gente, quando a gente ouve. Por exemplo, quando você diz que uma pessoa tá passando por uma situação difícil, na verdade é até difícil consolar, mas enfim. Quando você fala que as coisas vão ficar tudo bem, né, que tudo vai dar certo, a pessoa vai dar de ombros. Mas, se você falar pra alguém que ela tá correndo risco de vida, risco de morte, na verdade, porque risco de vida, né, não existe, mas enfim. Quando ela tá em perigo, primeiro que, né, a reação natural e instintiva da gente vai ficar em alerta. E ela vai dar mais atenção ao fato de você dar uma notícia pessimista pra ela do que uma otimista. E ele vai falar que é até um pouco instintiva essa nossa reação, e ele vai abordar que a gente tem uma certa aversão assimétrica à perda ou à proteção proporcionada pela evolução. Que a gente tem esse sentimento de quando a gente tá ganhando alguma coisa, geralmente, né, a gente não dá o valor que a gente ganhou, mas que a gente perde, aquela mesma quantia que a gente ganhou, a gente começa a se desesperar. Então, a gente tem uma certa aversão desproporcional àquilo tudo. E tem, existem dois tópicos inevitáveis que a gente acaba abordando, e a gente acaba ficando um pouco mais atento, é um pouco mais atento, chama a nossa atenção, que seria a parte de finanças e a de saúde. A de saúde é um pouco mais individual, dependendo, né, então... Mas sim, acho que se você for pensar em um indivíduo, ele se preocupa com ele e com as pessoas que estão ao redor dele, a gente pode vir na própria pandemia, né, consciência social, mandou um abraço. Fatos. E a questão da parte de finanças, que é um pouco mais coletivo e é sistêmico, né, então, quando acaba afetando não só você, né, então, a economia hoje, por causa da pandemia, por exemplo, a gente já consegue ver esse tipo de questões. Afeta, não afeta uma, duas, três pessoas, afeta nem só um país, afeta o mundo inteiro. E ele fala que, geralmente, os pessimistas têm um pouco de falta de criatividade, ou até de fé, vamos dizer. Mas pensar que as coisas estão ruins e vão continuar sendo ruins é uma previsão muito fácil de fazer, né, então, tipo assim, putz, o mercado tá em queda, vai continuar caindo. E pensar que, na verdade, ser uma pessoa realista é que, cara, como ele falou aqui, é a mãe de todas as invenções, né, então, tipo, a hora que bate o, né, bate água na bunda, por exemplo, aquele velho ditado, então, a pessoa vai se mexer, vai encontrar, vai se reinventar, vai tentar ser criativo. E é nesses momentos mais desesperadores que a humanidade teve grandes avanços, e é mais ou menos essa ideia, então, de ser um realista. Outro ponto interessante que ele coloca aqui é que o progresso, né, quando as coisas estão avançando, ele é muito lento, então, ele acaba quase não sendo perceptivo. Mas quando acontece algum revés, a pandemia, por exemplo, né, as coisas desandam muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, num piscar de olhos, né, é toda aquela noção também do número de mortes crescentes, né, cada, um pouquinho, todo dia, e depois quando você vê, o número tá enorme. É mais ou menos essa tendência, né, a gente vai meio que se acostumando aos poucos, e quando a coisa vem e muda de forma abrupta, aí que a gente acaba percebendo aquela situação, por exemplo. Ele até coloca uma relação, né, que você demora uma vida inteira pra construir uma reputação, e só precisa, sei lá, de um e-mail, de alguma coisa, pra basicamente colocar isso em cheque, vamos dizer. E a mesma coisa na posta de valores, né, apesar de ter um grande período de ascensão, chega um dia lá e cai tudo, e daí as pessoas ficam desesperadas. Mais ou menos essa ideia. Mas tem algumas partes positivas, não é de ser pessimista, mas talvez as expectativas, né, na verdade, setar as expectativas apropriadas, porque se você coloca uma expectativa um pouco mais abaixo, você fica surpreso com resultados positivos. Então, mais ou menos desse lado. Quando você coloca expectativas muito altas, você vai ficar frustrado com os resultados. Então, talvez um equilíbrio de expectativas seria interessante. Capítulo 18. Aqui ele vai colocar um pouquinho sobre a história de como é que a gente acaba inventando histórias pra nós mesmos, pra acabar enganando ou tentando achar coisas plausíveis e, na verdade, elas não são. Então, ele coloca aqui que na hora de administrar o dinheiro, tem duas coisas que vocês não têm em mente na hora de ser guiado por histórias. A primeira delas, quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade, mais provável que você acredite em uma história que superestime as chances que ela seja verdade. Ele até coloca a história aqui de uma senhora centenária que perguntaram qual o dia mais feliz da vida dela. E ela falou que foi o dia do armistício, que foi basicamente o fim, a conciliação do fim da Primeira Guerra Mundial, porque eles acharam que aí ia acabar a guerra, nunca mais ia ter guerra. E a gente pensava que isso não foi verdade, né? A gente teve conflito de Segunda Guerra depois de 20 anos lá e teve, enfim, conflitos bastantes ainda. Enfim. Aqui teve um autor que narrou a peste, a grande peste, a praga, que matou quase um quarto da população de Londres em um ano e meio. E naquela época, tava chovendo anúncio, né? Tipo, de alguma cura milagrosa, de algum medicamento, e pílula não sei o quê. E parece tão atual, né? A gente vê fake news aí rolando o tempo inteiro e aquela vontade que as pessoas têm de se agarrar em acreditar que uma coisa seja verdadeira, mesmo não tendo provas científicas daquilo. A gente tem a... Não vou nem falar. Mas vocês conseguem ver, né? Fake news... A gente quer acreditar naquilo que a gente já tem essa crença. Então, você busca histórias pra comprovar aquilo que você já acha que é verdade. E ele coloca, inclusive, a história da filha dele. Tipo, por exemplo, aprendendo a andar um ano, ela viu o pai dela saindo de casa, o pai dela saiu pra trabalhar. Fato. Mas ela não tinha essa noção. E ela nem sabia que ela não tinha essa noção, porque ela, né, ela tava... É ignorância de... Não de um jeito pejorativo, mas realmente a ignorância de não saber o porquê daquilo. Mas, no discurso na cabeça dela, sei lá, ela inventava a história aqui, o pai dela saía e não queria brincar com ela e por isso ela ficava triste. Então, tá dando sentido, corroborando pra história que ela tá colocando na cabeça dela. Na questão das finanças, a gente tem quantas e quantas vezes aí pirâmides financeiras, esquema PONS e... Quanta coisa, né? Então, é que ele teve, inclusive, o saldo Madoff, né, que foi um exemplo, e ele levantou bilhões de dólares de pessoas que eram investidores renomados no mundo inteiro. O que aconteceu? O cara contou uma boa história, as pessoas queriam acreditar nessa história e colocaram dinheiro nessa história. Então, a gente tem aí o próprio, né, o Bitcoin, criptomoedas hoje em dia. A gente tem pessoas mais intencionadas que querem tirar proveito de uma situação. E a gente tem as pessoas, talvez até um pouco ingênuas, né, em determinados assuntos, que acabam caindo. E ter pessoas que não são ingênuas, que são inteligentes e tudo mais, isso não quer dizer nível de inteligência ou não, né, mas é a questão de parar pra analisar os fatos e a nossa tendência até enraizada no nosso próprio jeito de ser, no nosso... Esqueci a palavra lá que eu usei até. questão de sobrevivência de a gente acreditar naquela história pra corroborar que a gente está certo. E o segundo fato que ele fala é todo mundo tem uma visão incompleta do mundo, mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa. Que é aqui onde ele fala, inclusive, da filha dele. Que ela tem um conhecimento limitado de fatos. Ele tem um conhecimento limitado de outros fatos. Eu tenho um conhecimento limitado de outros fatos. E a gente acaba criando, tentando preencher essas lacunas, essa falta de conhecimento que a gente tem, acreditando em outras coisas, em outras histórias, em outras pessoas. Mas a gente consegue explicar o mundo de um jeito limitado, baseado nas nossas experiências, nas coisas que a gente aprendeu. É por isso que eu, particularmente, gosto de tentar ver outros lados e outras perspectivas. E os livros, pra mim, me possibilitam isso. De ver a visão e abrir um pouco a mente e tentar observar as coisas de outras formas. Tentar preencher essas lacunas, mas com conceitos um pouco mais enraizados. Enfim. Tentar explorar. Tentar sair um pouco dessa bolha. Mas é inevitável. A gente vai ter que assumir que a gente é ignorante em vários aspectos da vida. e a gente nunca vai saber tudo. Que é impossível. É humanamente impossível. A gente saber tudo, de todo mundo, enfim, é impossível. Então a gente tem que assumir a nossa ignorância em vários, alguns, muitos aspectos. E a maioria das pessoas, quando elas são confrontadas com algumas coisas que elas não entendem, elas não percebem que elas não entendem, o tal do mito da caverna. Você não sabe que você não sabe. Então, o que a gente acaba fazendo? Até naturalmente, né? Tentando preencher essas lacunas com coisas que fazem sentido para a nossa cabeça. É como uma menininha de um ano, ela preencheu essa lacuna que ela não sabia o motivo que o pai dela saía de casa. Então, o pai dela saía de casa porque não queria brincar com ela e ela ficava triste. Vamos dizer. Então, é mais ou menos essa ideia, né? A gente tende a preencher essas lacunas criando essas, corroborando essas histórias que fazem sentido para a nossa cabeça, para a nossa realidade ou para, né? Até onde a gente tem conhecimento para preencher. Algo assim. E se conformar com o quanto que você não sabe e aceitar a boa parte do que acontece que não está no seu controle, pode ser uma coisa difícil de fazer, né? Ou seja, coisas que a gente não conhece são coisas que acabam saindo do nosso controle e, bom, aí a gente não gosta de perder o controle em algumas situações mas isso é inevitável da vida natural. E é uma tendência natural da gente tentar senão a gente ia ficar desorientado, confuso. A gente precisa acreditar que o mundo que a gente vive faz sentido com base nas coisas que a gente tem acesso, com as coisas que a gente conhece. E seria muito difícil até levantar da cama se você se sentisse de outra forma porque o mundo não ia fazer sentido então você tem que fazer sentido de alguma forma, tá? Tudo bem. É mais ou menos isso que ele colocou no capítulo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deem um joinha se vocês gostaram. Compartilhem as ideias de vocês aí que foi um capítulo um pouco reflexivo até de natureza humana, né? Vamos dizer. Então, se vocês puderem deem um joinha, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal que me ajuda bastante e coloquem as suas ideias. E eu vejo vocês nos próximos capítulos. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!